Fala pessoal, eu sou o JazzGoals, cheguei no vídeo de hoje galera, nós estamos de volta aqui para jogar mais um Murders, onde nós vamos matar e seremos mortos, mais seremos mortos que mataremos, com esse youtuber que está do meu lado, oi E aí Jazz, tudo bem cara? Authentic Games aqui galera, e lembrando que se você quer mais minigames, mais vídeos com outros youtubers, não esquece de deixar o seu like, vamos tentar bater uma meta de 15 mil likes nesse vídeo pessoal, vamos que vamos para o vídeo de hoje que foi bem legal né Authentic Oi galera, deixa eu gostei, tamo junto família, e é isso Ué, você sai do meu lado menino? Jazzão, parado aí agora mano, para, para Calma, nossa para, para Authentic, para, não tem graça Olha eu girando minha barra, você não está vendo, mas os inscritos estão vendo que eu estou girando minha barra e nada acontece, feijoada Então JazzGoals, já que você Anda comigo, anda comigo Eu só te dei esse tiro, eu só te dei esse tiro no pé, para você já ficar, já ficar ligado, eu, mano, não estou para brincadeira Me protege Authentic, eu vou andar com você Para, ó, você vê que eu não estou de brincadeira Eu estou girando minha barra, você nem está vendo eu girar minha barra aqui ó, mas os inscritos estão vendo, eu sou inocente Mas eu vou andar com você velho Não, eu não gosto de pessoas perto de mim Me protege Authentic Eu sou um cara solitário Tá, Jazzão, se quiser fazer, mano, você vai me ajudar a olhar, mano, observa aí o mapa Se você ver alguém morrendo, você me avisa Ok? Tá, vai que eu estou com você Olha, tem scrap aqui ó, pega aqui Jazz, ó, tem trem Olha, está vendo, estou pegando os scraps, significa que eu não sou assassino Ok, vamos ver o que acontece, Jazzão, observa o mapa A gente tem a visão muito privilegiada, cuidado, ó, cuidado Tá aqui ó, vamos ver quem vai morrer primeiro, quem, ali na escada estão subindo uma galera Opa, por que aquele cara está correndo? Ele está correndo a impressão minha Ele está correndo a impressão minha, Jazz Vai, 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 vai Ele está vindo Nossa, ele caiu, na hora Caraca, Jazz, eu fiquei com muito medo Eu estou aqui embaixo, eu estou aqui embaixo, eu caí sem querer Tá, beleza, eu ia dar um tiro no cara Só que ele caiu lá embaixo, o assassino Mas você tem que ser um assassino? Não sei, ó, eu sei que ainda ninguém morreu, Jazz Aperta o TAB aí, que está todo mundo vivo Tá, mano Peraí, deixa eu subir aí, deixa eu subir aí Achei a escadinha aqui, pronto A galera quer ficar... Ah, de novo, velho Ah, me matou, Jazz, é o panda, é o pandinha, velho Ah, meu Deus, velho, você me protege, é o golden ship A galera está roubando meus scraps Não, mano Jazz, rápido, o golden ship está matando todo mundo, velho Golden ship? Golden ship, 4, 5, 1, mano Nossa Me dê scrap, galera, por favor Jazz, deixa eu ver se eu encontro minha... Não, minha arma foi embora Nem sei, acho que ela caiu na lava, lá embaixo Ô, se esse cara vier pra cima, eu já vou pular lá embaixo Fica no shift Jazz, aperta shift que eu vou tentar te ajudar, mano Calma aí, deixa eu ver onde você está Fica no shift total Ó, você está com quantos scraps com você? Eu estou com 6, velho, 6 Pera aí, deixa eu ver se é uma vantagem você pular aqui embaixo Calma, não Ali aqui só tem um scrap Eu estou com medo, eu estou com medo Jazzão, ele fez outra vítima Ele está, pera aí, ó Ah, matou Eu nem vi ele chegar, velho Nossa Nossa, mano, o cara está fazendo a limpa Vamos seguir ele Olha, não, olha isso O cara, depois que ele me matou Ele descobriu que era o detetive Olha isso Caraca, mano O cara levou o servidor, mano Gol, autenticado, você me proteger Cara, eu tentei, né, Jazz? Só que Não tomou a galera em cima de mim Se eu for o detetive da próxima vez Eu vou dar um tiro no outro Sem pensar nenhuma vez, velho Vamos lá, cara Vamos lá, velho Opa O que é esta faca na minha mão? Olha, Jazz Para ver se você vê a minha índole Eu estou sentado na fogueira Conversando com os inscritos, velho Minha índole é, tipo, eu acampar Ficar ao ar livre O assassino está aí Não precisa matar a galera Só ficar tranquilo aqui, ó Geral do meu lado aqui Se o assassino estiver aqui É só fazer um rampage, tá ligado? Quem está aqui, tá ligado, mano? Sai matando todo mundo Mas o esquema, ó, Jazz Eu vou fazer o seguinte, ó É pior que você pode ser o assassino, né? Eu não sei se você é o assassino Aqui, meu filho, scrap, ó Mas eu posso ter um fake scrap, né? Dropa pra mim Me prove que você é inocente Eu não vou arrumar meu scrap Não, mas eu te devolvo de volta, ó E a gente tem que provar aqui, ó Mas tem muita gente que vem cá no cantinho Aqui, ó Não dá, velho Alguém vai roubar meu scrap, ó Vai, 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 vai Roubaram É um fake Jazz Me prova que você tem outro na sua mão Não, eu não tenho outro Aqui, ó Vem comigo e pegue esse aqui, ó Cadê? Cadê? Ô, mano Você está me cheirando o assassino, autêntico Chamar todo mundo pra me seguir? É, vem, galera Vem que ele vai matar Não, não Meu Deus Mano, eu jurava que era você Você morreu O quenzinho, mano Ô, eu queria ser o assassino nessa hora Que isso? Ah, já mataram Ele demorou Demorou Já, o detetive conseguiu Mano, o cara foi muito burro Ele matou todo mundo junto, velho Claro que ia ter o detetive ali no meio, velho Vamo lá, autêntico Vamo lá, vamo lá Eu estou traumatizado Agora sabe o que é, mano É legal, é bom o seu assassino Ai, que susto Eu achei que eu ia cair pra fora do Nossa, mano Eu fui passar numa pressuripleite pra entrar no barco Eu quase morri, velho Mano Você estava me cheirando o assassino Não Esse seu jeitinho de falar Ai, meu Deus Nossa, isso eu corro Eu sou o assassino Pode ter certeza disso Eu sou autêntico Eu não sei Eu não sei improvisar duas vezes Sai, sai, sai Rafa Craft, me deixa sozinho aqui Eu tenho uma picareta Não tenho medo de usá-la Mano, se o cara for o assassino Ele me mata fácil, velho Nem por que você não pode ser o assassino, Jess? Você está tentando fazer psicologia reversa? Ai, meu Deus Me teleportaram Te teleportaram? Aconteceu Sim Sim, eu fui teletransportado também Se eu piso Ai, eu não tenho tempo com você, né Tessa Sai Não, esse botão aqui é Mano, esse cara pode muito me matar se ele for Passar Todo mundo Eu tenho medo da minha própria sombra Nesse game Eu vou morrer É o Kertzel É o Kertzel É o Kertzel Vou morrer Morri Ele me matou, mano Ele me matou Ele está embaixo da ilha É o Kertzel, mano Ele é um molequinho com boné e roupa preta Mano, eu não tenho nada Eu não consigo nem correr aqui Eu não vou conseguir fazer nada Kertzel Eu não vou ficar aqui brincando Esconde-esconde com ele, não Eu queria encontrar Scrap metal Uma arma Não encontrei nenhum Scrap metal até agora Não, ó O passo que fizer Jess, não desça Embaixo da caverna, velho Ele está saindo Ele vai sair, velho E eu... E eu... Ah, ele está ali Ai, meu Deus Eu não consigo correr, mano Eu odeio ser inocente É o Kertzel Corre, Jess Ele está aí Não dá, mano Eu não consigo Eu estou com medo Ele vai matar Ele vai matar Quase matou mais um Nossa, o detetive O detetive deu um tiro nele De longe, velho Nunca vi isso Olá, senhor Jess Tudo bem com você? Mano Dessa vez Aqui Ai, encontrei Graças a Deus Ó, o Magmer007 Ele é o detetive Tamo bem, mano Tamo bem, tamo bem Vou ficar andando Do lado dele, velho Você, o Igor, está bem Porque eu estou Uma galera me seguindo Eu estou Para você ter Ah, ele sumiu, velho Eita, sumiu assim do nada Eu estou andando de costas Para você ter ideia, Jess Com medo de Eu quero ver Pelo menos eu morrendo, mano Não quero ter aquela sensação De andar e morrer do nada Tem uma galera Atrás de mim Jess Tem tipo Quatro pessoas me seguindo, velho Mano, para que eles podem atacar a gente de costa, mano Ó, eu estou andando Eu estou andando Olhando para ele Ó, encontrei o MagmaGamer Ele está do meu lado Ele está me protegendo Ele é o detetive Ah, cadê? Onde é que você está? Onde é que você está? Me fala Ah, está todo mundo aqui Procuro andar Que tiver mais pessoas É onde eu estou É, tem umas 500 Galera Pessoas aqui Junto comigo É, tipo isso Esse é o medo, mano O detetive não pode ficar no perto da galera Porque é aí que o assassino pode agir, sabe? É Eu vou pegar o scrap Sei lá, eu estou contando que ele vai atirar Peguei o scrap já, Jess Vou tentar fazer a minha arma, mano Me arrisquei em andar sozinho aqui pelo mapa Você é doido Só que tem aquele negócio Ah, começa a aparecer mais scraps À medida que o assassino vai Cai, mano Como é que é o scrap? Ah, começa a aparecer mais scraps pelo mapa À medida que o assassino vai matando as pessoas Porque é meio que uma defesa para as vítimas, sabe? Ah, entendi, entendi Pode crer Então meio que eu estou torcendo para o assassino começar a fazer Né, começar ali Opa, vou matar a galera Porque eu só tenho 4 scraps até o momento Aperta tab, Jess Olha, morreu Acho que morreu alguém, hein, mano? Morreu, mano Aperta tab Ó, está sumindo e aparecendo um nick ali de alguém, hein? Ah, não Por quê? Por quê você me deu comigo? Vingança Mano, eu estou a meia hora indo a te pegar sozinho, velho Os caras estão tudo E a galera está É o Jess O Vinho ele matou um autêntico Ah, eles me viram te matando Jess Eu não sei jogar, mano Nossa, eu mandei mal, viu? Eu fui um péssimo assassino Mano, eu estava muito atrás da você Eu queria muita vingança E nós ficamos por aqui, galera Preciso acabar esse jogo Que o povo está sentando TNT no servidor Autêntico Alguma mensagem para os inscritos? E é isso, galera Autêntico O melhor jogador de murder Não conseguiu dessa vez Mas estamos aí Estamos aí tentando Novamente É isso aí, cara Muito obrigado por participar Pessoal, deixe seu like Favorita o vídeo Compartilha Na descrição você vai encontrar O canal do Querido Culeão E é isso aí, pessoal Ficamos por aqui Até a próxima Falou e fui Tchau, pessoal Tchau